E aí, pessoal, como vocês estão? Seja todos bem-vindos aqui ao canal Andias Crochê, meu nome é Andréia. Eu vim mostrar pra vocês hoje comprinhas, tá? Tem as comprinhas aqui dessa loja aqui que eu até mostrei pra vocês, ó, é o Bazar 7. Gente, eu mostrei pra vocês aí que já tem até um cupom de desconto de 5%, tá? Eu não sou patrocinada, inclusive eu não tive o desconto de 5% nessas compras, que eu fui lá e fiz a compra. Eu tinha visto, eu acho que no Instagram, o anúncio deles, né? E lá tinha o cupom de desconto, só que nesse anúncio o cupom já não tava valendo mais, eu joguei lá, não tinha mais o 5% de desconto. Então, eu fiz a compra, normalmente, depois eu pensei, o preço tá tão bom, eu queria compartilhar ali na comunidade pra vocês verem, né? Aí eu pensei assim, vou tentar ver se eles têm, né, algum cupom de desconto lá ainda, né? Eu podia ter visto antes, né, de comprar. Mas, enfim, aí eles me passaram, eles falaram que não tinham cupom, mas eles poderiam fazer um cupom de desconto, né? E eles fizeram, e fizeram com o nome aqui do canal, tá? Tá? Andias, crochê, tudo junto lá, aí vocês têm de 5% de desconto, mas não é parceria, tá, gente? Bem que eu queria. Então, vou mostrar primeiro pra vocês aqui os barbantes, e depois vou mostrar a comprinha, duas comprinhas de pano de prato também que eu fiz, tá? Mostrar pra vocês a marca, onde eu comprei, passar pra vocês os valores direitinho, tá? Então, vou abrir aqui, ó, primeiro vem bem embaladinho, tá? Tá vendo que tem um papel aqui, um papel pardo, né? Embaixo tem uma caixa, ele tá bem embaladinho, veio todo fechadinho direitinho. Então, vou abrir aqui e conferir com vocês os produtos que vieram aqui, se vieram certinho, como eles vieram, tá? Então, agora, depois de que eu tirei ali o papel, tem aqui também a caixa, tá? E aqui está a caixa abertinha aqui, tá? A embalagem eu gostei, tá? A embalagem foi perfeita, veio tudo direitinho. Só pra não ficar balançando aqui, ó, deixar aqui no cantinho. O primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse aqui, ó. Quem já usou desse barbante? Eu pensei que eu comprei numa cor que eu não tenho aqui no estoque, tá? Então, eu comprei pra fazer aqui o estoque e pra experimentar. É um barbante, tava no preço bom, eles estavam no mesmo preço, tá? Eu vou deixar aqui na tela, ou eu vou olhar aqui e falar pra vocês. É menos de 13 reais, tá? 12 e alguma coisa. Tanto essa marca aqui, quanto essa outra aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Então, quem já usa dessa aí, ó, Cianote, eu comprei aqui na cor branca. O fio não parece estar tão tossidinho, não, né? Eu não conheço. Então, vou experimentar aqui com esse cone. É, deixa eu ver o tex dele aqui. 885. Então, certamente não um tex tão grosso, né, como o Devoroma, por exemplo. Mas já tá vado, tá? Vamos experimentar. Então, menos de 13 reais esse cone aqui, que tem 600 metros. Cor branca. Esses outros aqui, ó, são da Supremo, tá? Esse aqui de 627 metros. Ó, o azul claro. As cores estão muito bonitas. Ó, tá lindo esse azul. Um pouquinho diferente do que tá mostrando no vídeo aí, tá? Mas tá muito bonito. O outro aqui, o azul turquesa. Não, tá só como turquesa. Azul turquesa. Também tá bonito. A configuração do celular mostra uma cor diferente, né? Não é como tá mostrando pra vocês aí, não. Ele tá bem... Esse azul turquesa, ele vai mais... Um tom mais fechado do que tá mostrando aí. Eu vou ver depois se eu consigo uma iluminação melhor. Eu tiro a foto, mostro as cores direitinho pra vocês, tá? Mas pra quem conhece, é o azul turquesa. A outra foi essa aqui, ó. Palha claro. Que ele é tipo um caque, tá? Palha claro é um caque, areia. É uma cor assim parecida. Também tá diferente, gente. É ruim quando não fica igual. Pra mostrar pra vocês exatamente as cores que a gente quer ver, né? E não mostra igualzinho. Aí tá parecendo cinza. Mas ele, lembra quem conhece caque, é tipo um caque mesmo, tá? Uma areia mais escura ou um caque. O outro eu já vou pegar aqui. Ó, esse aqui dentro da caixa tá mostrando certinho. Deixa eu ver. Quando sai aqui, muda. É essa cor aqui dele, ó. Peraí. Ih, agora não focou. Tá vendo? É essa cor aí, ó. Vou colocar os outros na caixa aqui pra ver se mostra a cor. É o goiaba. Cor tá linda, linda mesmo, tá? O fio tá bem limpinho. Vou colocar os outros na caixa aqui pra ver se mostra a cor. É, os outros nem dentro da caixa mostraram a cor, não. E os outros que eu comprei foram esse barroco. Na verdade, eu queria o folha, que é esse aqui, né? Essa cor que veio, folha. E eu queria o gramado também. Mas o gramado não tinha mais. E como a minha intenção era comprar verde, Então, eu peguei logo dois do folha. Esse aqui, eu vou deixar o preço também pra vocês aí, Mas tava menos de R$16, né? Tava R$15, 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 R$15 alguma coisa, tá? E por último, foi esse big cone aqui, ó. De R$1,8 kg. Deixa eu virar aqui. Na cor cru. E esse aqui, da Suprema, ele vem com um brindezinho, tá? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. É um conezinho que vem aqui por dentro. Pera aí. E aqui dentro vem esse conezinho. É barbante também. Parece aquele barbante que a gente compra esse colar, né? No supermercado. É tipo ele. Esse aqui veio cru. Eu não sei se costuma vir outras cores dentro, né? Mas é um conezinho assim. E veio com um porta-xícaras aqui, porta-copos. É receita, né? Aqui mostrando atrás a receita. Direitinho com o gráfico. Muito legal. E aqui só pra mostrar os tex desse da Suprema. É R$931. Deixa eu ver se os pequenos também são o mesmo tex. A mesma coisa também, ó. R$931. Então, aquele da Cianorte, ele é o tex bem menor mesmo, né? R$931. E deixa eu só recapitular aqui com vocês o tex dele, ó. R$885. Então, a tendência dele é ser bem mais fininho do que o outro mesmo. Mas tá lindo esse cru, viu, gente? Muito lindo mesmo. Bem alvinho. E parece que tá bem torcidinho. Aqui, gente, assim tá aparecendo as cores. Como elas são mesmo, tá? Então, resolvi voltar e mostrar pra vocês. E falar os valores, tá? Vou falar que eu ia deixar na tela. Mas eu vou falar aqui pra vocês, só pra explicar como é que ficou aqui. Essa compra aqui, lá do Bazar 7. Ficou um total de R$153,52. Eu paguei aqui R$19,60 de frete. Eu achei o frete, assim, bem ok, né? E o que que eu faço? Eu pego o frete e divido pela quantidade de itens, tá? Esse aqui, normalmente, eu considero três itens. Que é pra ficar mais fácil aqui na divisão, né? Já que ele corresponde a três pequenos. Então, ele fica como se fosse três itens. Aqui ficaria, então... Ficaria, então, no total de dez itens. Aí, o frete ficou R$1,96 pra cada um. O barroco aqui foi R$14,99. Então, colocando aqui R$1,99. Antes, vamos arredondar pra dois, né? Pra ficar mais fácil a matemática aqui, sabendo que vai ser uns centavinhos a menos. Então, R$14,99 ficou a R$17,00, então, esse barroco. Sendo que aqui eu compro ele a R$19,00, tá? No lugar mais barato, eu acho a R$19,00. Então, eu já fiquei aqui no lucro, né? Ficou a R$17,00 cada um. Esse aqui foi R$12,99. Esses menores aqui, o Cianorte e o Supremo, R$12,99. Então, ficou R$15,00. Esses aqui, eu compro aqui no lugar mais barato a R$17,00. Então, também ficou esse preço. Contando com esse aqui também, né? Só que esse aqui, ele ficou ainda mais... Deixa eu ver. Esse aqui foi R$38,99. Mas, eu contei como se ele fosse um desse aqui, três desse pequeno, né? Então, ficou nessa média aí de R$15,00. O preço ficou bem ok pra mim também. Já contando, colocando o valor do frete incluso aqui. Aqui, vocês já estão vendo a marca, né? Que é a marca Itatex. Essa marca aqui é muito boa, tá? Eu já... Eu comprava aqui antes dela. Vendi aqui na minha cidade dela. E... E também vendia pela internet. Então, antes eu comprava aqui na minha cidade. Quando eu vi que tinha pela internet, pela internet estava ficando mais barato. Mesmo eu pagando o frete. Então, eu acabei comprando as próximas compras pela internet. Mas, nos vídeos aqui, bem mais no começo aqui, tinha bastante pano de prato que eu comprava dessa marca aqui. Tá difícil gravar aqui, gente. Eu dou pausa. Quando eu volto, começa o barulho de novo. Mas, enfim. Esse pacote aqui, eu comprei todo branquinho, tá? Eu queria fazer experiência aqui. Eu nunca comprei todo branquinho. Pra ver aqui com as minhas clientes se elas aceitam. Como é que é a aceitação aqui, tá? Aí, esse pano aqui, a desvantagem é que ele não vem com a bainha... Aquela bainha dobradinha, tá? Ela vem com essa barrinha aqui. Inclusive, ela é uma barrinha muito segura, muito bem feita. Tá vendo, ó? Ela é um pouco mais grossinha que o pano. Se a pessoa quiser fazer aqui dessa largura, ou começar por aqui, fazer o biquinho aqui, ó... Ela dá certinho pra fazer, tá? Mas, eu não gosto dessa aparência, tá? De começar a barrinha aqui, fica esse pedacinho aqui, parecendo que tá mal acabado. Então, o que eu faço? Eu dobro aqui... Né? Faço a bainha aqui na máquina. Eu dobro uma vez aqui. Só uma vez. Não precisa mais, porque ela é bem feitinha aqui, ó. Só uma vez. E ela fica assim, na largura boa, tá? Mas, pra quem não gosta de costurar, essa é uma desvantagem, tá? Pra quem não tem a máquina, ou... Porque também é um tempo a mais que vai ter que gastar fazendo isso daqui, né? Mas, eu gosto muito desse pano. Deixa eu colocar aqui por cima aqui, da letra, pra gente ver aqui a transparência dele. Tá vendo, ó? Vou colocar mais de perto. Dá pra ver lá o outro lado, ó. Mas, ele é um pano bom, tá? Ele é fechadinho, ó. Ele tem essas listrinhas, não sei como que chama isso daqui. Mas, olha, ele tem essas listrinhas aqui, que fica parecido com o pé de galinha, né? Mas, não, ele não é pé de galinha. Esse aqui é o pano... Eu perdi a etiqueta dele, tá? Eu usei pra escrever no negócio do correio e acabei que eu perdi. É... Mas, ele aqui é o pano A. Tá? O pano... O nome do pano é pano A. E a medida dele é 45 por 75. É ótimo, tá? São perfeitos aqui na questão de medidas. É... Eles são bem... Acabamento muito bom. Eles são todos retinhos, tá? Eu gosto muito disso. Esse pano aqui... Esse pacote aqui, ele vem com 12. É... No site, eu comprei na Shopee. Tava 49,99. Porém, tem umas taxas de processamento que eu acho que estão do cartão de crédito. Então, ficou 52,86. Um detalhe importante, eu não falei, né? Eu não paguei frete, tá? Essa taxa que veio aqui é uma taxinha... É... Eu acho que é só do cartão de crédito mesmo. Pelo parcelamento. Mas, não paguei frete neles não, tá? Nem nesse e nem no outro que eu vou mostrar pra vocês. Os outros panos são dessa marca aqui, também conhecida. Eu já comprei desse pano antes, tá? Já comprei. Só não foi nessa loja, mas já comprei. É o Têxtil H. Carvalho Legítimo Pé de Galinha. Pano Tati. Esse aqui, né? Como já falou, é o Pé de Galinha. Olha, ele é bem próximo esse mês que eu tava mostrando pra vocês o pano A da Itatex. Aqui tem as marquinhas aqui, os risquinhos diferentes, né? Que é o risquinho do Pé de Galinha. Ele também não tem a barrinha aqui embaixo. Tá vendo? Ele não tem a bainha pronta. Só tem uma barrinha, né? Melhor dizendo. Só que esse aqui já é mais fininho. Se você quiser pegar aqui por cima, ó, e fazer, dá pra fazer também. Porque ela é bem acabadinha, ó. Eu creio que isso aqui não desfia. Ó, não desfia. Tá vendo? É bem acabadinho. Dá pra pegar aqui sim, ó. Fazer o biquinho aqui sem precisar dobrar aqui e fazer a bainha. Vou mostrar pra vocês agora a estampa. Esse aqui, ó, eu comprei o pacote com 10, tá? E o pacote com 10 foi R$35,80. Porém, teve uns descontos aqui, né? Eu tinha moeda. Eu não paguei frete, como eu falei, né? E tinha umas moedinhas. Então, ele ficou por R$33,88 esses 10 panos aqui. E eu arredondei aqui pra R$3,40 cada um. Então, ele ficou R$1,00 mais barato do que aquele da Itatex, tá? A medida deles é R$41,00 por R$66,00, tá? Não tinha falado pra vocês. E olha que estampa linda, gente. Lindíssima essa aqui, ó. Nunca peguei esse tipo de estampa aqui nos panos que eu já comprei. Olha que gracinha. Aqui tá mostrando as cores bem como elas são mesmo. Na verdade, eu troquei o celular aqui. A memória tá muito pouca. Eu começo a gravar e tenho que ir lá e descarregar. Aí fica difícil. Eles são bem branquinhos, tá? Tem uns mais brancos do que os outros. Aqui no vídeo, não sei se vai dar pra notar. Mas esse aqui tá menos branco do que alguns outros aqui, tá? Mas estão todos branquinhos. Você só nota mais quando você compara um com o outro. Olha que gracinha esse aqui. Vou passar bem rapidinho aqui as estampas pra vocês verem, tá? Esse aqui dos temperos também é a gracinha. Da vaquinha. Eu já vi essas estampas aqui em algumas das meninas mostrando. Tem algumas que eu não gostei muito que parece que ficou meio desalinhada aqui na pintura. Esse aqui do olhinho da menina mesmo parece que desalinhou um pouquinho. Ó. Ficou meio estranho aqui. Acho que tem umas duas estampas que estão assim. Essa aqui acho que é a única que tem frase, ó. Que tudo que for bom venha pra ficar. Vem tomando café ali, ó. Os coraçõezinhos. Olha que linda é essa. Tá mais de perto pra vocês verem. Outra da vaquinha. Esse aqui do esmeringuido. E por fim esse aqui do cachorrinho. Esse do cachorrinho também eu achei que ficou um pouco desalinhado aqui. Eu não sei se era pra ser essa sombra desse jeito mesmo. Mas a impressão que a sombra saiu um pouco do lugar. Tinha que ficar um pouco mais próximo. Mas não é tão notável não. Tá muito bonito. Todos eu achei bem alinhadinhos, tá? Esse aqui parece que ficou um pouco afastadinho aqui. Mas não é muito notável não. Então, pessoal. Minhas comprinhas foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se alegrado aí com as minhas comprinhas. Eu amo ver as comprinhas das meninas aqui. Por isso eu compartilho também aqui o que eu ando comprando, tá? E um vídeo mais pra frente aí. Quando eu formar os barbantes. Eu vou mostrar pra vocês como que tá o estoque ali. E já vou fazer a minha caixinha aqui pra fazer aquelas peças de resultado da caixa, tá? Tô só esperando acabar uma das encomendas agora. Porque eu preciso, né? Arrumar os barbantes que a gente vai fazendo. Eu vou fazendo a encomenda após a outra. E não arrumei os barbantes. Tá bem bagunçado. Então, tem que separar lá direitinho. Ver como é que tá meu estoque. Essa compra aqui eu fiz pra estoque. Tá? Nem eu fiz destinada a uma encomenda, né? E eu vou arrumar direitinho lá e mostrar pra vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui se não for inscrito. Marca o sininho na opção todas. E não esqueça de deixar o like aqui, tá? Obrigada a você que assistiu até esse momento. Que não me deixou aqui falando sozinha. E espero você aqui no próximo vídeo. Então, até a próxima. Tchau!